E olha, o terceiro adolescente suspeito de ter matado o comerciante André Luiz Mingorance, de 41 anos, é isso? No último fim de semana, no bairro Caique, em Rio Preto, se apresentou ontem à noite na Delegacia de Investigações Gerais da cidade. Outros dois adolescentes, um de 16 e outro de 17, suspeitos também de participação no crime, já tinham sido apreendidos em um condomínio na Vila Toninho. Bom, uma arma que poderia ter sido usada na execução do comerciante foi encontrada no local e recolhida para a perícia, essa que a gente está vendo aí na sua tela. Segundo os familiares, o homem foi morto porque pediu aos menores que parassem de traficar drogas no bairro, ou seja, ele exigiu o que é correto, exigiu tranquilidade no bairro. A polícia suspeita de retaliação por conta disso. Os adolescentes devem ser apresentados hoje no Fórum da Cidade e é mais um caso que eu sempre falo, do mini marginal, né? É um adolescente que já está no mundo do crime desde muito cedo e agora, além do tráfico de drogas, eles vão colocar na capivara um homicídio. Então você imagina, 16, 17 anos já estão matando pessoas, imagina o que farão na hora que tiverem a maioridade, né? É bastante complicado, por isso que eu sempre falo que tem que ter, gente, investimento na educação e no lazer desde pequeno para evitar que a criançada e os adolescentes partam, sejam seduzidos pelo mundo do crime, que a gente sabe que, infelizmente, isso tem crescido bastante, não só na região, como em todo o país. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.